E aí vem o Vendaval, vem o vento, né, a mina me chamou pra poder estar ali na cama, né, já tinha duas pessoas na cama, no caso tinha três na cama. Que coisa boa! Muito bom, tá muito gostoso. E aí, como é que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui? É, começa por onde aqui? Onde é que eu tô me concentrando aqui, menino? Apaga a luz aí! Meu Deus! Gente, não cabe quatro pessoas, a logística dessa cama não é pra quatro. Vamos dividir hoje, então, dois, dois. É, vamos, tchau. Arrola um vento mais forte ainda, quem levou eu e Vick pra poder outra cama. Gente, mas não era o Arthur aqui? É que teve pausa técnica. Tô aqui já. E aí o Zé, pô, falou naquela conchinha de, na amizade, só pra, tava frio o quarto. Aí acabou que fui lá, né. Nossa primeira noite aqui. Fiz o quê? Tô aqui, velho. Aí eu e o Arthur acabamos ali dando um beijo, né, eu acho que deu match. Ai, o que você pegou, gostou? Ai, uma delícia. Eu falei que no primeiro dia eu não ia dormir com ninguém, assim, foi gostoso a conchinha e tal. Mas, isso aí é o primeiro dia, né. Ah, mas não foi. Não, eu tava quase tentando dormir. O Arthur, do nada, chega lá e fala, posso dormir contigo? Eu falei, não, é óbvio que não sai daqui. Você que tá nessa cama? Quem tá nessa cama de casal? Tô. Você tá com quem nessa cama? Tô sozinho. Vou convidar aqui, a Betina vai vir aqui. A Betina, dá pra dormir. Eu vou dormir sozinho. Então, eu vou dormir. Aí ele saiu e foi pra cama da mãe. Posso dormir contigo? O Arthur, ele é muito bonito, mas ele fala algumas coisas meio sem noção, assim. Me manda pro deixo com essa amiga, viu? Você acha que a gente dá mais, Jesus? Eu acho que dá, sabia? Sabe qual que é o mais meu tipo? O Guto. O Guto é o mais meu tipo da casa toda. Ele é mais... A Bahia tem um negócio. Ele é mais... A Bahia tem um negócio. Dez anos que a gente se conhece, dez anos que um atura o outro. Foi match de início. Meu currículo é extenso, porém de qualidade. A gente descobriu sobre a nossa orientação sexual, que ambos eram bi. Porque há dez anos atrás, isso não era um fator muito comum. Por isso que a gente nunca mais se desgrudou, porque um entendi o outro, desde sempre. Ele sabe o meu gosto, então eu tô confiante de que ele vai mandar pra mim pessoas que ele sabe que vai ser match.